O nosso ouvinte Walter Negrão escreve contando que tem uma gata siamesa adotada da rua com aproximadamente 5 anos. Manu, estamos pensando em adotar mais um filhote, agora macho. Pergunta, vamos ter problemas de relacionamento da nossa gata com o novo morador da casa? Walter, ótimo que você está procurando saber antes de entrar com o novo morador na sua casa. Isso é um pensamento muito importante, a gente precisa nos prepararmos quando a gente vai entrar com outro animal dentro de casa. Então é o seguinte, vai depender muito de vários fatores, um dos primeiros fatores é o temperamento da sua gata, o temperamento do outro gatinho que for entrar, mas principalmente é a maneira com que você vai apresentar esse novo morador para a sua gata que já mora na sua casa. Esse vai ser o segredo, você precisa fazer uma apresentação devagar, lenta, primeiro você coloca num outro aposento o novo morador, deixe que eles se cheirem através da porta, você vai colocando coisas gostosas como ração do que está do lado de dentro do quarto e da ração da gatinha que está do lado de fora, para que eles associem a coisas boas, aquele cheiro. Quando você tirar o novo morador, deixe que a sua gatinha cheire o ambiente, você precisa fazer esse intercâmbio de cheiros, precisa apresentar primeiro o cheiro para depois apresentar as figuras, entendeu? E depois, aos poucos, você vai aproximando através de recintos fechados, através de grades, para que não haja nenhuma briga, nenhum conflito. Esse é o segredo, a apresentação deve ser lenta, deve ser gradativa e muito sensorial, um sentindo o cheiro do outro aos poucos, tá bom? Boa sorte, viu? Participe também da nossa coluna enviando a sua dúvida para elbicho.bandnewsfm.com.br ou então pelo Instagram, arroba manucarsten.